Saudações artísticas, é isso aí, meu nome é André Luiz Pequim e você está no podcast Na Bandeja, o seu podcast de bonsai. Eu estou aqui com esse bonsaista que vocês pediram nessa segunda temporada, foi um dos três mais pedidos aí por vocês lá no Instagram, Ladoso, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Obrigado a você, cara, pela oportunidade, para mim é uma honra, tá? Maravilha, a gente fica muito feliz aí de poder registrar esse episódio aqui contigo, né? E queria, para a gente começar esse bate-papo, né, que pudesse falar um pouco da sua trajetória aí, né? Já tem bastante tempo, né, de trajetória, mas o que puder falar para a gente aí, para a gente crescer com tudo isso, vai ser muito bom. Eu conheci o bonsai no filme Karate Kid, é uma coisa que aconteceu com muita gente, né? Na década de 80, quando eu vi o filme Karate Kid, aquelas árvores em miniatura, e eu fiquei literalmente histérico, quando eu vi aquelas arvorezinhas. Só que eu achava que isso é coisa do Japão, ou de fora do Brasil, né? E eu larguei para lá. Aí, há quase 30 anos, a minha irmã foi mexer com o paisagismo, fui trabalhar com ela, ela me deu uma revista de bonsai. Então, aquelas revistas ali me davam uma motivação, você não tem noção. E eu recebi, ela era trimestral, né, eu recebi aquilo numa alegria. E eu fui seguindo aquelas revistas, né? Tinha um grupo de bonsai sem pedopoldo, e eu comecei a associar com eles, aí que eu comecei a aprender. Porque bonsai, se você se isolar, você não vai para frente, você fica travado um bom tempo, né? Aí, o Campolina me chamou para fazer parte da Bonsai Mou Velho, né? Que já era do Fernando Magalhães, o cara era muito detalhista no bonsai, eu acho isso fantástico. E eu peguei isso dele, esse detalhismo dele. E eu comecei a ir para frente, aí, quando eu ia para os encontros dele lá. Depois, eu comecei a frequentar os eventos do Mar Leal, lá em Ribeirão Preto, em 2007, né? E eu só perdi um evento, e eu aprendi muito lá, com os workshop lá, com as aulas que tinha lá. Isso era fascinante para mim, sabe? Então, só que uma coisa me incomodava, é quando eu vi algumas árvores lá, tinha uma jabuticabeira, moiogue. É até do nosso, meu amigo Charles White, um grande abraço para você, Charles White. Lembra do seu jabuticabeira, moiogue? E eu achava aquilo tudo muito lindo. E eu tinha outras plantas tropicais também, tudo no formato de pinheiro. E quando eu voltava para Belo Horizonte, eu olhava a natureza e eu falava assim, gente, como é que pode, a realidade da planta é outra? E eu era iniciante. Até que veio o Alte Paul e explicou que você pode fazer um bonsai de tropical, com as características de tropical. Isso, então, me completou mais ainda, sabe? Aí eu comecei aprendendo, 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 e comecei a dar curso, aí surgiu a bonsai de desenho há 20 anos, vai fazer 21 anos agora, da bonsai de desenho existe. E é isso, a minha história aí. Então, eu estou aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. É verdade, é verdade. Esse encontro aí que aconteceu com o Alte Paul, o que te marcou nas falas dele? Foi uma palestra, ele comentou sobre poder fazer o bonsai de acordo com o que você vê o comportamento da árvore ali, né? Mas teve alguma coisa em específico que ele passou, alguma técnica? Ou foi uma questão mesmo do olhar que ele pegou? Ele falou das quatro fases que o bonsai passou, né? Que é o bonsai antigo, o bonsai clássico, o bonsai moderno, né? Cada fase do bonsai tinha características diferentes, né? O bonsai antigo tinha naturalidade, simplicidade, naturalidade. O bonsai moderno já tinha impressionismo, né? No bonsai antigo, a atenção era voltada para o bonsai. E no bonsai moderno, a atenção é voltada para o artista. Por isso que é o impressionismo. O foco todo é no artista. E o bonsai naturalista volta a atenção para o bonsai, para a arte, não para o artista. Compreendeu? Virou impressionismo, né? De disputa, competição. Isso foi uma coisa fantástica. Mas quando ele falou de morfologia, de estrutura, aí isso realmente para mim foi muito importante, fez muito sentido, entendeu? Entendi, entendi, perfeito, perfeito. Nesse evento aí que aconteceu, ele chegou a demonstrar também ou foi somente palestra lá? Ele demonstrou, mas assim, ele não tinha um material, a gente só preparava nossas mudas para ser uma planta com tronco único de dominância apical e o formato triângulo. Então, não tinha um material assim pronto para ser uma árvore e para que ele fizesse um trabalho impactante, sabe? Entendi. Não teve isso, porque quando você coleta uma jabuticaba da natureza, ela não tem um tronco único de dominância apical, ela é toda bifocada, autrifocada. Então, não tinha um material assim, não tinha um material específico para ele fazer um trabalho impactante. Então, eu acho que faltou, foi isso, né? Mas assim, o conteúdo dos seus ensinamentos, das técnicas foi muito bom, sabe? Eu gostei muito. Muito bom. O que que você comentou sobre o que o pessoal fazia, né? Um bonsai naturalista não sabia o que fazia, né? Isso ocorre hoje também. O que é o bonsai naturalista? Sim, sim. Sim, se você faz um Yamador de uma jabuticabeira, ela vem toda bifocada, autrifocada, né? Você não vai encontrar uma jabuticabeira na natureza com tronco de dominância apical e triangulim. Triângulo. Sim. Você não vai encontrar isso. Só que agora, como a gente aprendeu a buscar o mais realismo com as nossas plantas tropicais, então, ele tem essa opção de se fazer, entendeu? Entendi, entendi. O Walter Paul, ele falou o seguinte, uma árvore sempre será uma árvore, independente da sua forma. Ele não descartou a forma convencional de se fazer. E outra coisa, ele falava assim, ó, se coleta o material, se encaixar mais no clássico, faça o clássico. Certo. Né? Então, ele não descartou hora nenhuma a forma convencional de se fazer. Entendeu? Então, eu também não descarto. Eu tenho planta aqui de coleção que eu não vendo, que é clássico, cara. Eu tenho um apreço muito grande por elas. Só que as pessoas não entendem isso, né? Eu gosto de tudo no bonsai, sabe? Eu não carrego uma bandeira que eu defendo só isso. Muito legal. Então, isso aí vai envolver uma observação, né? Caso o bonsai naturalista vai exigir uma observação e, ao mesmo tempo, considerar o material que se tem. Isso é legal, né? Porque algumas tropicais, por exemplo, são de viveiro, né? E, às vezes, ela já foi preparada para ser aquele moiogue. E aí fica mais difícil, né? Então, tem que sempre ter um bom senso ali do que o material pode entregar de melhor, né? Tem que ter essa sensibilidade, né? E o moiogue é o primeiro amor de todo mundo, sabe? É verdade. É verdade. É verdade. É, talvez, porque é uma árvore ali fácil de se entender, né? Muito bom. Muito bom. Nessas... Nessa sua vivência em relação ao bonsai naturalista, Tem alguma espécie que você observou que é mais fácil trabalhar essa linha? Tem algumas espécies de plantas que você consegue estruturar. É melhor você falar da espécie que é difícil, né? Estruturar. As árvores de grande porte, como flamboyant, ipê, paineira, paineira, pau-brasil, jacana da mimosa. Essas árvores têm uma peleja envolvida nisso, porque elas não compactam muito fácil. Porque são plantas que é ganhar altura para depois estruturar, né? Agora, nem toda árvore de grande porte é ruim. Por exemplo, o fixo é uma árvore de grande porte e ela compacta muito fácil. Sim. Entendeu? Mas, assim, as outras espécies são muito boas. Jabuticaba, pitanga, pitecoloba, camboí, nossa, seriça. Tem muita coisa boa para você estruturar com facilidade. Legal, legal. Eu perguntei lá no início sobre o que a gente poderia dizer, né? Que é um bonsai naturalista e tal. Em relação às diretrizes, por exemplo, a gente sabe que no clássico ele tem as suas diretrizes. Aquele corrimão para a gente se apoiar ali e ir aprendendo a andar. No bonsai naturalista tem isso também? Bom, a forma clássica que a gente aprendeu, e quem tem mais tempo de bonsai já conhece o passo a passo. Ele já sabe o processo para estruturar, para idealizar e executar um bonsai. Já o naturalista é muito novidade. Embora as pessoas tenham contato com as árvores tropicais, mas tem dificuldade de estruturar. Olha só. É só observar a natureza. Como dizia o Walter Paulo, quer aprender a estruturar uma planta? Não olhe bonsai, olhe as árvores da natureza. Entendeu? Então, as nossas árvores têm estruturas diferentes, embora bifoca toda, trifoca. Ela tem silhueta diferente, entendeu? Sim. É porque você consegue imaginar uma jabuticabeira de centenária, você vê aquela jabuticabeira redondinha, compacta, né? Consegue imaginar um IP centenário, aquela árvore mais alta, as esguias. Então, as árvores tropicais, elas têm a sua forma diferente, entendeu? Até o próprio IP, você não vai encontrar uma árvore idêntica. É quase que uma impressão digital. Então, entre estruturar através de bifocações, existem N situações. Percebe? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, não façam um bonsai de beleza comum. O bonsai tem que tocar, né? Como dizia o Walter Paul, uma árvore no vaso é só uma árvore no vaso. Ela se torna bonsai quando ela toca a alma. Sabe quando você está na estrada e você vê uma árvore tão linda, você para o carro para tirar foto dela? Sim. Essas árvores que têm essa elegância é que é a nossa inspiração. Não aquela árvore de beleza comum. Percebe? Sim. Então, você me perguntou que no clássico a pessoa já conhece, já tem toda uma diretriz. Naturalista também tem a diretriz. A diretriz é, por exemplo, em uma situação de clássico, porque existe o naturalista com conífera, existe o naturalista com folha plana. Cada um tem uma diretriz diferente. Entendeu? Sim. Então, você primeiro engorda, dá um movimento no tronco, que seja um movimento adequado para a folha plana ou para a espécie da planta. Você não pode fazer um parafuso numa jabuticabeira, num IP, pode. Então, você vai dar um movimento adequado para a planta e começa a bifurcar. Esse é o primeiro corte, observar os entenós, sabe? As gemas. Depois, o segundo corte vai estruturando, vai estruturando. Então, é um processo legal, muito bom essa questão. E é uma coisa que você faz com muito gosto, né, cara? Você sabe que vai ficar bonito, que vai tocar. Muito bom, muito bom. Então, olha que eu achei isso aí fantástico. Nesse seu tempo de aula, por mais que essa linha naturalista é mais comum pelo nosso cotidiano, pela nossa vivência, ainda assim as pessoas acabam tendo mais dificuldade de aprender. Sim. É porque o primeiro contato com o bonsai que nós tivemos foram com as coníferas, né? Então, a gente já tinha aquela ideia engessada na mente que o bonsai é daquele jeito, o tronco único de dominância epical e o triângulo, né? Sim. Então, a gente já estava com aquilo na mente, né? Porque, olha só para você ver que interessante, no catálogo de estilo, né? Que a gente vê aí no Google, você clica lá, catálogo de estilo, lá tem muitos estilos com coníferas, só um de folha plana, que é o Rockdash. Você está vendo? É verdade. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer, como diz o Dalorto, né? Um pinheiro Rockdash. Tem condição de um negócio desse? E, engraçado, é que é o modelo mais desprezado, né? Às vezes, muito comum, muito monótono, porque o Rockdash, ele realmente, por mais que ele seja tecnicamente, esteticamente, dentro dos padrões, da proporção, ele é uma árvore bonita, mas ele não tem uma elegância de uma árvore que tem uma dramaticidade. Então, as árvores folha plana não é só o Rockdash. Sim. Você vai encontrar na natureza árvores folha plana dramática, como, por exemplo, o piqui do cerrado, aquela torção toda inclinada. Aquilo ali é dramático. Ele é muito bonito. Inclusive, o símbolo da minha logomarca da Bonsai Gesenha é um piquezeiro. Olha aí, eu não sabia. Eu troquei. Era um pinheiro, agora virou um piquezeiro. Muito bom, muito bom. As espinosas, né? Piteco, né? Aqueles pitecos mais... Sim. As espinosas têm exemplo de dramaticidade muito, muito louco, cara. Verdade. Muito bonita. A espinosa é uma planta muito linda. Dá flor. E olha como que é rico. Nós temos uma abundância de espécies de árvores, como o tenueflora, que era o antigo do Mosso, que eu lancei na internet. Está fascinando o povo todo, né? Sim. Então, nós temos muito material bom. Em relação a esse... Isso que você comentou de tocar a alma, foi muito legal. Porque, normalmente, a gente entra para o Bonsai com essa alma tocada. Às vezes, para uma árvore simples, talvez não com tanta técnica. Às vezes, ainda é um pré-Bonsai, mas toca a gente. A semente ali floresce. Não é verdade? Ainda mais com o frutinho, né? Isso, exatamente. Aí, a minha pergunta, olhando para esse seu tempo de Bonsai, a gente corre um risco na caminhada de perder esse encanto. Não corre? Sim, com certeza. Porque o Bonsai é algo fascinante. Sabe? O Bonsai é muito fascinante porque o Bonsai não é apenas um objeto de decoração. Ele traz os seus ensinamentos porque é importante. No meu curso, eu falo dos ensinamentos. equilíbrio, paciência, contentamento, desapego. Porque a natureza nos ensina. A natureza nos ensina muito, né? Tanto que o Ryan Hughes, que é aquele bonsaista americano, ele falou assim, árvores são pessoas. Na minha caminhada, amigo, do Bonsai, muitos, muitos professores me tocaram com a filosofia do Bonsai. Hoje, as pessoas esqueceram disso. Ficou uma coisa muito mercantilizada, sabe? Agora, esse encantamento inicial, você pode perder ele porque, por exemplo, numa turma de bonsai, né? Vamos supor que tem 15 pessoas. Quando chega no meio, no meio do curso, muitas pessoas desanimam. Ah, eu achei que era uma coisa mais imediato. Ah, tem que pensar muito. Tem que esperar. Tem um cara que ele já tinha 60 anos, né? Ele falou assim, até essa planta aí formar, eu já morri. Exato. Então, esse canto pode ser perdido quando a pessoa é imediatista. Sim. Mas se ela ama a arte do bonsai, ela aprende a não ser imediatista, entende? Sim. E tem um ditado que um cara que marcou a minha vida, eu esqueci o nome dele, é um inglês, que tem um evento do Mar Leal, que ele falou assim, o bonsai não é o resultado final, ele é a jornada. Certo? Sim. Então, ele é uma jornada. Então, o encanto inicial pode ser perdido, sim, porque quando a pessoa percebe que tem que esperar, que tem que estudar, tem que ter tempo para tratar, sabe? Essas pessoas têm a vida muito atarefada, então, o bonsai não é para ele. Sabe? Sim. Porque o bonsai tem que ter dedicação, né? Aí a pessoa começa com o bonsai, compra um bonsai, ele sabe cuidar, mas ele não tem tempo, traz com o bonsai, traz o bonsai quase morrendo para mim. Aí eu falo assim, o bonsai é uma extensão da sua vida, ele é o seu reflexo. Se você não tiver tempo, se você não tem tempo nem para respirar, vai refletir nele, porque você não está tendo dedicação, você não está sabendo cuidar da sua planta, porque você não está tendo tempo. e a arte do bonsai falar sobre o desapego, sobre simplificar a vida. Entendeu? Porque o sistema, o sistema com essa ideia de consumismo, o sistema capitalismo, as pessoas só ficam envolvidas em ter mais, ter mais, ter mais, tá? Então, o bonsai exige uma dedicação, um tempo reservado para aquela planta. Então, esse amor do princípio pode ser perdido sim, porque a pessoa que não sabe esperar, acaba que ela desencanta e esquece. Vai mexer com a simuleta. Ou cascos, né? Que também são lindos, lindos. Estão lindos. É coisa linda da natureza. Tudo lindo, né? Sim. Mas então, pode perder o encanto inicial se a pessoa não tiver paciência. Certo. Muito bom. O bonsai, isso é muito importante, né? A gente tem uma... A partir do momento que a gente tem uma planta ali, a gente tem uma responsabilidade, né? Sim. O manismo ali, ele é muito importante, né? Muito bom. Muito bom. Sobre... Voltando ao assunto ali de tocar a alma, que me marcou muito, qual é a árvore que mais causou isso contigo até agora? Tenue flora. Legal. Por ele ter algumas facilidades, crescimento rápido, engorda até no vaso de bonsai. Olha ali. Você sabe por que que ele engorda no vaso de bonsai? Não, por quê? Porque a cortiça dele nunca cai, ele só vai fazendo volume. É igual uma ovelha, né? Você tira a lã dela, ela fica pequenininha. Então, o tenue flora, ele engorda no vaso. Teve um aluno que falou assim, lá, doce, seu tenue flora está engordando no vaso. olha só que louco. É uma planta maravilhosa. Então, essa é uma espécie que me tocou e o meu segundo bonsai, eu já fiz um vídeo aí, daqui mais uns dois anos ele também vai tocar muito mais do que o primeiro, você vai ver. Porque ele foi feito com mais técnica, porque aquele primeiro meu, eu não tive muito conhecimento ainda, era novo para mim. Entendi. Então, esse outro vai ficar mais bonito, mais natural do que o outro até. Olha aí, olha aí. É uma, a coleção vai acompanhando, né? Essa nossa jornada, né? Muito bem, você falou uma coisa muito boa, inclusive, que o Rodrigo, o Rodrigo Suivan, ele falou uma coisa que eu sempre carrego comigo. E, Rodrigo, um abraço a você. que o conhecimento está na frente e o material vem atrás. Porque o conhecimento, você aprende como fazer. Agora, o seu material que está relacionado ao seu conhecimento vai vir com o tempo. Sim. Então, o nosso conhecimento está na frente. O material vai vir depois, porque tem que crescer, tem que se formar, tem que se definir. Entendeu? Muito interessante isso aí. Então, o conhecimento está na frente. E o material vai vir depois. Muito bom, muito bom. É, eu fico recolhendo essa, todo, todo esse, esse relato, essa jornada, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí, né? A ter, a enxergar o que a gente pode vislumbrar daqui a alguns anos, né? Desfrutando dessa caminhada, né? Que é o mais importante, né? De cada etapa, né? De quando ainda é um pré, né? Isso é muito bom, muito bom ouvir isso, porque quanto tempo levou para, 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 assim, ficar satisfeito, né? Ali, com esse seu tanuifloro ali, tipo, aquilo, aquilo chegar ao ponto de te tocar, a espécie te tocar, essa interação toda, leva um tempo, né? Quanto tempo foi, mais ou menos? Porque o primeiro tanuifloro, ele me encanta a cada primavera, quando ele dá o flor. Então, esse que foi feito agora, recentemente, ele ainda está precisando de refinamento, porque o tronco dele vai fazer volume de cortiça também, entendeu? Entendi. Então, aquele primeiro meu, eu fiz ele em cinco anos, cinco anos de trabalho na bacia, depois eu transplantei. Então, não demora muito, sabe? Porque ele é muito bom, ele cresce rápido, ramifica fácil, é uma planta muito boa. Show, show. Essa, cinco, pensando em tempo de bonsai, cinco anos, não é rápido, né? Acho que é o pessoal, muitas vezes, que está chegando para o bonsai, a gente fala cinco anos, para eles é uma eternidade, né? Mas no bonsai, cinco anos, né? É, porque o campo de aprendizado no bonsai é muito amplo, muito amplo. Essa questão de arte é a parte mais difícil do bonsai, tá? Porque o cultivo é quase uma receita de bolo, né? Mas a arte não é, porque é a dificuldade geral de todo mundo estar começando. Eu tenho uma planta, eu não sei como começar. Essa é a dificuldade da arte. Quanto mais você ver uma pessoa executar, estilizar uma planta, mais você vai entendendo. Entendeu? Então, esse lado da arte é mais demorado, mais difícil, tá? Agora, o cultivo, a única coisa do cultivo que é difícil é você conhecer a limitação da espécie. Nós temos várias espécies, cada uma tem uma limitação diferente. precisamos conhecer a limitação de cadáver. Nós sabemos que a jabuticabeira não suporta uma poda drástica de raiz. Nós sabemos que o buchinho, se você desfolhar ele, ele pode morrer. Então, isso aí é anos para você entender, entende? Sim. Então, então é isso. Então, você pode observar que eu tenho uns alunos aí que são os veteranos que já fazem trabalhos magníficos. Tem o Samurai aí que está destacando o mundo bonsai, fico muito feliz. Abraço, Samurai. Tem o Rodrigo Soiban, tem o Davidson, tem o Cássio, que são ganhadores dos novos talentos do evento do Mário Real, que agora o Chico Calvo está dando continuidade. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E tem agora os intermediários, os que começaram como iniciantes fazendo trabalhos também muito lindos. Muito bom. Então, isso me alegra muito, sabe? Sim, sim. Agora, sim, Ladoso, com esse seu comentário sobre a questão da limitação da espécie e tal, eu tenho uma pergunta, assim, dentro da mesma espécie, né? Tem acontecido aí, percebido sobre variação ainda de indivíduo, tem isso também aí? Sim, existe a planta que tem a genética boa e a planta tem a genética ruim. Por isso que existe a seleção. O mestre Hidaka, quando ele começou a plantar as nossas plantas, né? Ele plantava lá, o exemplo, plantava sem sementes de pitanga. Aquela da flor primeiro é selecionada para continuar, as outras estão descartadas. No plantio, no geral, é assim, para você comprar semente de milho, são sementes selecionadas selecionadas de espécies que têm uma genética boa. Então, a árvore, ela tem... Meu flamboeiro é tão lindo até hoje, não deu flor. Olha aí! E já tem flamboeiros mais novos que dão flor. Então, a genética dele, ele tem uma genética de sobrevivência muito grande, sabe? Porque quando eu comprei ela, o cara me contou que ela tinha cinco... Estava cinco anos um saquinho de leite. Que isso! Sem adubo, sem nada. Falei, então, vou levar ela porque ela está buscando a vida com força. Então, vou levar. Me atraiu essa espécie. Então, isso tem isso na planta, na genética da planta. Sim. Você poderia falar nesse aspecto? É, aí eu ia perguntar se isso daí, como que funciona isso ao manejo, ao cultivo, por exemplo? Porque você comentou sobre a questão de ser uma receita de bolo, mas quando a gente se depara com essas árvores, por exemplo, vai exigir da gente ali a percepção disso, mas acontece também. Isso. Você tem que analisar isso no início. Você planta um monte de semente, depois você vai fazer o raleio. O que é o raleio? Aquelas que ficam minguadinhas, fraquinhas, você joga fora. Pega as mais fortes. Essa é a questão. Se você começar ali no berço, você vai ter essa planta que tem a genética boa. Agora, se você já tem uma planta, já está em formação, e ela tem uma genética ruim, tem que ter paciência, né? não tem o que fazer. Se for um Yamadori, por exemplo. É, é. Eu tenho paciência. É verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. As espécies nativas, você acha que a gente está, assim, ainda descobrindo, ainda tendo muita coisa para descobrir, até de espécie, ou até de alguma variação? Como que é o seu olhar em relação a isso, a nossa caminhada aí com as nativas? É, e tem muita coisa para descobrir. Por exemplo, a Caliana Espinosa. Foi um fascínio isso, né? A descoberta. A Depauperata, que coisa maravilhosa, né? Então, temos muitas coisas, a gente precisa ir para o campo, catalogar, experimentar, para a gente conhecer outras espécies magníficas, lindas, maravilhosas, que vão dar flores, vão dar frutos, tem muita coisa. Eu, eu, eu falo que a gente precisa conhecer mais. E para o mato, né? É, o cara que faz isso é o Luiz Galvão, né? Abraça o Luiz Galvão, Luiz Galvão, faz bonsais só com a nativa. Então, ele tem uma experiência fantástica. Muito bom. É, tem uma, o Mozart, né? Meio que me apresentou ali as catingueiras, né? Aham. e tem, tem várias outras espécies também. Eu acho que uma das dificuldades, é só uma, aqui é uma, só uma opinião, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo que uma vastidão de espécies, a gente tem ainda a questão de nós sermos um país ali continental. Então, muitas vezes, essa espécie que é conhecida no sul, né? no extremo sul, que a gente vai trazer aqui para o sudeste, que é onde eu estou, a gente tem uma base porque alguém teve alguma experiência com essa espécie, mas ainda assim, muita coisa fica às cegas, Da mesma coisa, quando a gente pega uma espécie lá, por exemplo, nordestina, né? E traz para cá, muitas vezes, tem algumas dificuldades lá que a gente não tem aqui e vice-versa, né? Não, tem isso, sim. Então, por exemplo, a espinosa. A espinosa sobrevive muito bem aqui em Belo Horizonte, né? Sim. É uma espécie que adaptou, por exemplo, a seriça, né? Uma planta aqui da China. Muitas plantas de fora que adaptou muito bem aqui no Brasil. Agora, tem plantinhas que são melindrosas mesmo, né? Se você tirar do local dela, que é de, vamos supor, muito calor, muito, então, trazer para um lugar com muita chuva, elas não sobrevivem mesmo. Mas tem plantas muito guerreiras, tá? Muito guerreiras mesmo. Tem que descaber de seriça aí, né? Para a gente poder aumentar a nossa coleção com plantas nativas, né? É verdade, é verdade. tem uma vastidão mesmo e algumas bem difíceis. Eu estou tentando, estou seguindo os primeiros passos aqui com o pau no lato, né? Algumas coisas assim e realmente são encantadoras, né? Tipo, o Mangue de Botão, por exemplo, também é uma espécie encantadora, só que o Mangue de Botão ele já é consolidado de certa forma, já tem na América Latina outros trabalhos, né? Já é uma espécie um pouco experimentada, mas tem umas que é do zero, do zero, do zero, né? aí quando você está com um material que é bom na mão, às vezes dá medo de você, né? E aí? Eu estou às cegas, né? Como que eu parto para fazer isso? Teria alguma dica, assim, você que trabalhou com o Tano e Flora, trouxe isso para a gente para o universo do bonsai, né? É uma honra, isso, né? Teria alguma dica, assim, para a gente que está experimentando espécies novas? A primeira coisa é quando você traz uma planta de lugar distante, que o bonsaí, você não pode ser ansioso, né? Ele quer pegar ferramenta e quer picar a planta, tem que aclimatar a planta, esse é o segredo. Você vai deixar ela no solo que você já estirou e vai aclimatar ela devagar, tudo tem que esperar, tudo é espera. Aclimata a planta primeiro, para depois começar a trabalhar na planta. Eu não tenho muita experiência disso, porque eu fui uma vez fazer amadori em pedopodo e o Rodrigo encontrou, o Rodrigo Suibã, Rodrigo Lopes, meu amigo, ele encontrou uma jabuticaba muito bonita e é uma jabuticaba que a gente não sabe o nome. Olha só. Entendeu? Então, olha só, você vê como que essa questão de hipocampo e tem que ter responsabilidade, tá? Porque uma coisa você você ser autossuficiente, porque como o bonsaí é fascinante, tudo que é fascinante pode ter um certo desequilíbrio, né? Sim. Se eu for coletar uma coisa da natureza, eu vou coletar uma, duas ou três só, porque tem plantas que dá igual mato que você pode tirar mais, não tem problema, mas tem plantas que não é assim, né? Então, eu acho que há um desequilíbrio muito grande de retirada. Eu tenho um vídeo do meu canal, do Altepol, falando sobre amadores, sobre a responsabilidade de retirar uma planta da natureza, né? Uma compra de uma muda já no seu estado já facilitaria essa questão da aclimatação, né? Por exemplo, né? Exatamente. Agora, o tenifloro, que é o antigo do Mose, ele é planta de cerrado, cerrado mineiro, entendeu? E ele se adapta muito bem em outros lugares. Legal, já vendeu pra onde? Pra noifloro, pra onde? No Brasil? Ah, eu já vendi pra qualquer lugar, semente. E vai bem em qualquer lugar? Agora, lá no sul, com muitas diadas, já é problema. Ah! Lá no extremo sul, lá, já é problema. mas se você fizer um tratamento especial com estufa, papapá, né? Sim. Aí, talvez você consiga. Agora, é um tema legal, até que eu ia te perguntar, esqueci, no meio da conversa, lá, como que é o olhar do senhor em relação à parte profissional, né? Do bonsai, como que a gente tá, aos seus olhos? Bom, é... No bonsai, você vai ter o robista, né? Você vai ter os profissionais, né? É... E quando a coisa tem dinheiro envolvido, infelizmente, infelizmente, em todo o campo da vida, tem isso, um criticando o outro. Percebe? Sim. Todo o campo da vida tem essa coisa. Então, isso aí foge da natureza do bonsai. Isso foge da natureza do bonsai. Então, você vê, tem esses caras que eu falei que são monstros do bonsai. Tem uma empresa grande e é humilde. Sim. E esses caras são um exemplo pra todos nós. tá? Então, eu acho que cada um tem direito de seguir seu caminho, seja profissional, seja robista. Cada um tem direito de escolher a forma de fazer o bonsai, do clássico, ou mais natural, né? Segundo a estrutura. E todo mundo tem que respeitar todo mundo, sabe? Sim. Esse que é o importante. eu recebo muitas críticas, sabe? De pessoas pelo fato de eu estar, talvez, tomando espaço. Por exemplo, eu já fui pra... Eu tenho ido pra qualquer lugar ensinar naturalista, Você não tem noção. O povo quer aprender, né? Sim. E o povo quer aprender. Então, quando eles... Porque você vai analisar o profissional pelo material que ele tem. Não pelo trabalho de mídia que ele fez, entende? É qual que é o material que ele tem. Então, o meu material, as pessoas têm aproximado as pessoas pra querer aprender a fazer. Mas em cada lugar que eu vou, as pessoas ficam encantadas com o naturalista. Porque o naturalista envolve um monte de coisa, não é só apenas o lado da proporção, né? Porque o foco do bonsaiista é a proporção. tá? Se o seu bonsai não estiver profissional ele não vai agradar. Mas tem muito mais envolvido, tem envolvido a estética, que é muito mais abrangente. Tá envolvido a... o ab-sab, né? Que é a beleza no imperfeito, ou a beleza nas coisas simples. E tem a forma de levar em conta as características das folhas planas. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito fascinante. Sabe? Então, assim, eu me sinto muito realizado por estar podendo ensinar as pessoas essa nova forma de fazer bonsai, que não é nova nada, né? Muito bom. Isso não é nova, isso é velho. isso é velho. Independente se a pessoa tem uma planta conífera ou folha plana, se ela fez a coisa... Porque o bonsai, ele representa uma árvore tocada pelo homem da natureza, velho. Tá? o Jonak, ele já falava isso. Não faça sua árvore parecer o bonsai, faça o bonsai parecer uma árvore. Isso é inquestionável. Sim. Então, o bonsai representa uma árvore intocada pelo homem. Então, ela tem que ser natural. Então, ela vai tocar. Ela tem que ser natural. natural. E se ela tiver traço da mão do homem, ela não é Shizen. O que é Shizen? Não é Shizen, representa a naturalidade. As palavras japonesas têm conotações diferentes. Shizen também representa a natureza humana. Por isso que eu dou atenção a esse lado da filosofia, dos ensinamentos. diferentes. Então, lembra disso. Se você passou o arame na sua planta e você tirou o arame com aquela marca de arame lá, aquilo já é traço da mão do homem. Certo. Percebe? Sim. Então, esse é o foco. Nossa. Fazer um bonsai representando uma árvore intocada pelo homem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu fico pensando aqui isso tudo não tem como a gente buscar esse tipo de trabalho e se mergulhar dessa forma no bonsai se a gente não for seleto selecionar os materiais tomar cuidado para não cair nos acúmulos porque o problema acho que o maior assim do acúmulo é porque a gente não consegue dar atenção devida a cada uma. É muito difícil. Pode ser a pessoa conseguir mas normalmente é muito difícil conduzir tudo aquilo. É. É. Acha que o senhor acha que a a quantidade de árvores que o bonsaísta tem ali influencia diretamente nessa qualidade ou não? Dá pra não importar? Depende. Depende, né? Depende. Eu costumo dizer que o bonsaísta ele passa por três fases. A primeira fase ele é acumulador. igual eu te falei tudo que é fascinante às vezes leva a pessoa para o desequilíbrio. Né? É igual um pudim de leite condensado que é tão gostoso tão gostoso que você come tudo e depois você passa mal. Você entendeu? Então tudo que é fascinante pode levar ao desequilíbrio. então a primeira fase acumulador o cara cata tudo na rua. Eu lembro dessa fase que eu tava com ela que a gente pegava aquele toco de árvore e trazia pra aqui pra viver, né? Aí meu irmão falou assim se não fazer moçada de porrete aí surgiu essa palavra porrete então o acumulador e tem uns que falam assim planta até cabra de inchada achando que vai brotar, né? É verdade. Então essa fase acumulador ela faz parte cara é impossível você não passar por ela você não pode ser o eterno acumulador entendeu? Sim. Aí depois você vai aprendendo porque o acumulador ele depende de que alguém ajude ele a fazer um bonsai depois que ele passa a fazer um bonsai sozinho aí é a segunda fase quando ele faz um bonsai e a terceira fase ele faz uma árvore certo primeiro acumulador segundo faz bonsai e terceiro faz árvore então às vezes a pessoa que tá iniciando ela tem um desenfreio pra comprar as coisas pra adquirir coisas aí quando ela vai pra fase dois aí ela começa a doar muita coisa então e o bonsai sempre você nunca vai chegar no no ápice do saber do bonsai nunca porque porque o conhecimento é inesgotável você só vai você vai subindo de nível né você vai agora você tem visão você olha pra uma planta você você consegue enxergar uma árvore ali naquela planta essas facilidades você vai adquirindo mas você sempre vai ter vai ter que aprender nunca ninguém chega ao ápice de saber tudo até porque são muitas espécies que a gente vai ter que conhecer ainda então a gente tem que ter essa consciência de que a gente nunca sabe tudo sabe amigão sim sim perfeito sempre um coração ensinável né exato muito bom maravilha maravilha foi uma honra poxa fazer essa gravação aqui contigo eu sei que você deve ter você vê bastante pessoas em evento nunca perdeu perdeu um evento só do Mário né sim mas a gente se conheceu em 2017 pessoalmente lá em Minas né e você provavelmente não vai lembrar mas eu lembro e porque você foi muito solícito você passou um tempo ali conversando comigo e foi muito legal ali eu já pude iniciar algumas amizades naquele evento como o Samurai né a gente se conheceu naquele evento conversamos bastante e tive um momento lá muito muito bom contigo né ouvindo né foi muito legal eu sou extremamente grato porque em momentos de conversa simples também a gente aprende muito né então pude ter isso contigo lá atrás hoje estou aqui gravando com você então está sendo para mim é muito significativo muito legal para mim também cara obrigado você você está fazendo uma coisa muito boa no bonsai tá você tem você está divulgando o artista e a arte maravilha para quem não sabe eu tenho um canal no youtube né perfeito e e os e as turmas de curso vão começar em fevereiro agora na primeira semana e tem o primeiro módulo o segundo módulo e o terceiro módulo então assim sem pressa né e vão caminhando para frente sem pressa de chegar maravilha o pessoal que quer estar estudando fazendo um curso como que faz tem que entrar em contato por onde pelo meu whatsapp ah legal é trinta e um nove nove dois quatro quatro meia oito quatro nove ou pelo site bonsai zen.com.br maravilha maravilha e aí esses aí seriam online né tem presencial também tem para quem é de Belo Horizonte porque esse online é o seguinte vamos supor que quem não é de Belo Horizonte vai ser tudo online para quem é de Belo Horizonte as aulas teóricas é online e as aulas práticas é presencial então mais uma vez obrigado eu vou fazer contigo o quadro cresce e corta eu que agradeço vamos lá vamos lá tanu e floro ou jabuti de cabeira se eu não posso falar os dois né então vou falar tanu e floro dar aula ou demonstrar demonstrar vaso ou nodera ou tokonano cara eu vou falar o nodera porque é uma coisa que está acessível para nós né e é o cara é o cara esse nodera Kimura ou waterpol esse pode falar os dois né eu vou falar o waterpol porque eu tive contato com ele e eu fiquei fascinado né legal legal serissa ou flamboyant flamboyant bocache ou jimucote bocache é porque eu sou muito do orgânico tá massa prefere ao porco ou enxertia é vai ter situações que um ou outro mas eu acho que ao porco nada se for para maravilha chorrinho ou plantas maiores plantas maiores boa muito bom muito bom agora uma pergunta para a gente fechar e que possa ficar também aí como uma homenagem nossa ao Mário Leal né qual foi o evento que você participou do Mário Leal que foi de maior impacto de maior importância aí para você foi foi se não me engano foi em 2000 2008 ou 2009 não lembro mais tinha uma exposição de bonsai e quando eu pedi para ele se eu puder se eu podia levar o bonsai para a exposição aí ele falou assim não você pode trazer você põe lá lá atrás no fundo aí quando ele viu quando ele viu o bonsai ele falou nossa tem que ficar aqui na frente aquilo para mim foi demais muito bom muito bom bom eu só tenho a agradecer mais uma vez é esse episódio aí tá marcado tamo junto muitíssimo obrigado obrigado se quiser deixar suas considerações finais algum recado fique à vontade eu agradeço eu agradeço você por essa oportunidade tá eu quero que você saiba que eu fiz e recebi esse convite com muito muito gosto tá obrigado mesmo e para quem gosta de bonsai tá é uma coisa excelente bonsai é algo fascinante que proporciona uma coisa fundamental na vida que é a vida social a socialização é importante e o bonsai nos faz nos presente como diz o Bergson né com muitos amigos então se você quer fazer bonsai escolha o seu caminho respeita o caminho que outros escolheram que não é igual o seu respeita e vamos que vamos vamos fazer bonsai e e aprender 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 e a gente nunca vai parar de aprender maravilha maravilha a você que tá ouvindo a gente nesse episódio até aqui também o meu muito obrigado pela sua audiência até a próxima saudações artísticas abraço